Elas possam vir a aceitar, Senhor, e também trazer seus familiares, Senhor, seus pais, Senhor, que necessitam de tílias. O Senhor esteja ali, Senhor, naquela escola, Senhor, fazendo, que eles possam estar honrando e agradecendo o Teu nome ali, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, Senhor, que ao longo do projeto, Senhor, possa vir as pessoas a conhecer a Ti, Senhor, e agradecer a Deus, Senhor, que o Senhor possa ser o único Salvador da vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu regaleço a mim. Deus respeito a todos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Palavra de Deus e os juízes. Juízes, capítulo 13. Eu quero ler alguns versos deste capítulo. Vou situar a igreja a respeito do que está acontecendo aqui neste capítulo, mas eu não lembro os versos apenas, embora a mensagem vai tomar o capítulo todo. Meus irmãos, já estamos dando uma interrompida na mensagem do livro de Atos, por ocasião do Dia dos Pais. Hoje eu quero pensar sobre a preocupação prioritária do Pai. Esse capítulo de Juízes destaca a figura de um homem extraordinário. Este homem não é tão conhecido. O filho dele se destacou mais do que o Pai. O filho dele é conhecido. O filho dele fez história. Não foi um herói por completo, mas foi um herói. Ele foi levantado por Deus, o filho dele, para ser um nazireu. Nazireu não podia beber bebida alcoólica, não podia cortar cabelo. Tinha que ser separado para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. E esse menino foi dedicado a Deus. O personagem que foi muito mais conhecido do que o Pai é Sansão. Sansão, todo mundo sabe que a força de Sansão estava lá no cabelo. E Sansão, ele não obedece ao voto de Nazireu. Ele permite cortar o seu cabelo. E ao cortar o seu cabelo, a força vai embora. O Espírito de Deus se retira dele. E ele perde as suas forças. E aí ele é preso. Seus olhos são vazados. E depois, quando o cabelo começa a crescer novamente, Ele recupera as forças e pede para ir até ao templo. E lá ele segura, nos dois pilares do templo. E ali a Bíblia diz que ele mata todos os filisteus que ali estavam desejando e morre junto. E ele matou muito mais gente na sua morte do que em vida. Assim foi uma vida de álbum e bajos do juiz chamado Sansão. Mas eu quero destacar nesta noite o pai dele. O pai de Sansão. E eu tiro algumas lições preciosas da vida deste homem. O nome dele é Manoá. Manoá não é tão conhecido, como eu disse. O nome dele significa descanso. Manoá nos dá grandes lições de descansar em Deus, descansar no Senhor, esperar em Deus, aguardar a resposta de Deus na hora certa, na ocasião certa. Eu quero ver o verso 8. Juízes 13, verso 8. Então, Manoá orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, que o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo. Porém, não estava com ele seu marido Manoá. Verso 10. Apressou-se, pois a mulher, e morrendo, noticiou a seu marido e pedisse, Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então, se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tento chegar ao homem, lhe disse, És tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu, Eu sou. Então, disse Manoá, quando se cumprirem as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, Guarde-se a mulher de tudo o que eu lhe disse, De tudo o quanto prossegue da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo o quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então, Manoá disse ao anjo do Senhor, permita-nos deter-te, e te prepararemos um gabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá, Ainda que me detenhas, não comerei o teu pão, e se preparares holocaustos, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia, Manoá, que era um anjo do Senhor. Perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Manoá, respondeu-lhe o anjo do Senhor, e lhe disse, Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá, o cabrito e uma oferta de manjares, nos apresentou sobre uma rocha ao Senhor. O anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu o quê? Subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor se viu nela. Porque vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra, nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E se Manoá, sua mulher, santamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse, Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o local de oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso. Nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher a luz um filho, lhe chamou sanção, e o menino cresceu, e o Senhor lhe abençoou. O Espírito do Senhor passou a incitar uma neta entre Zorá e Estal. Todos nós sabemos, irmãos, que a família é a primeira instituição divina. Deus não criou a igreja primeiro, Deus não criou departamentos, Deus não criou convenções, Deus não criou associações, mas a primeira instituição criada por Deus foi a família. Sendo assim, nós podemos notar como foi criada a primeira família. O livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 24, diz, deixará o homem, pois, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só cara. Com o casamento, aparecem os filhos. Os filhos são a herança do Senhor. que pensam ter filhos, a herança do Senhor, na vida do casal. Nesse texto, nós temos um casal, que estava aguardando a vida de um filho. A Bíblia menciona que o anjo do Senhor, apareceu a mulher de Manoá, e começou a falar, olha, o menino, Sansão, será gerado no seu ventre, e ele será na gereia de Deus, separado, não beberá bebida alcoólica, não vai cortar o cabelo, será separado, santo ao Senhor. Só que, quando o anjo apareceu, aquela esposa, o Manoá não estava presente. Manoá estava ausente. e ela conta, seu marido, que o anjo disse a ela, a respeito da criança, que havia de nascer. Meus irmãos, o que eu vejo nesse homem, é o que eu não consigo enxergar, em alguns pais, por aí a fora. que infelizmente, já sabe gerar filhos, e abandono os filhos. Pai não é aquele que, gera um filho, que leva a mãe a gerar um filho, mas Pai é aquele que cria, que educa, que se preocupa com o filho. Pai não deve ser um pai ausente, o pai deve ser um pai presente, o pai não deve deixar tudo com a mãe, mas ele deve estar sendo o líder, o homem, aquele que é responsável pelo seu lar, o provedor do lar, aquele que sustenta o lar, aquele que, é a cabeça do lar. Manoá nos dá grandes lições, a respeito de um pai responsável, um pai exemplar, um pai da Alta Débis. E a pergunta que tiramos do texto, qual deve ser a preocupação prioritária do pai? Essa era a dúvida de Manoá. O meu filho vai nascer, e o que eu faço agora? Como criá-lo? Como tratar esse menino? Temos aqui um pai de família, preocupadíssimo, responsável e preocupado com a educação do seu filho. Ele não queria que seu filho fosse criado de qualquer maneira. Ele não queria que seu filho fosse criado no meio dos filisteus. Um grupo que não temia Deus, um grupo rebelde, um grupo que nada tinha a ver com o Senhor. Ele queria saber como dar uma boa educação para o seu filho. Manoá era da tribo de Dan, Dan era um dos filhos de Jacob, e Manoá era da cidade de Zorá, e sua mulher era estéreo. Interessante que Deus abre a madre da esposa de Manoá, e ela passa a gerar um filho. E Deus honra esse casal, porque esse casal estava preocupado, principalmente o pai, como criar e educar esse menino. O que estava acontecendo na história, dentro dessa situação em que Manoá e a sua esposa aguardavam uma criança? Como estava a situação do seu país, da sua nação, chamado Israel? O quadro histórico é o seguinte, meus irmãos, estava havendo um conflito entre filisteus e o povo de Israel. porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, e por isso Deus entrega os filhos de Israel nas mãos dos filisteus, por 40 anos. E agora o mesmo Deus levanta um libertador para libertar o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E esse libertador chamava-se Sansão. E o anjo aparece e promete um filho para a mulher de Manoá, dá instruções do que ela devia e não devia fazer, e esse filho seria o libertador de Israel. Que privilégio para Manoá e para sua esposa ter um filho que seria reconhecido como o libertador de Israel da mão dos inimigos chamados filisteus. O versículo 5 do capítulo 13 diz assim, Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazieu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Diante desse quadro, diante do anúncio do nascimento de uma criança, Manoá quis falar com o anjo de Deus. Manoá disse a esposa, eu quero falar com ele, eu preciso saber como cuidar da criança, o que fazer com essa criança. e o primeiro passo nós lemos no verso 8, Manoá orou ao Senhor. Meus irmãos, quando nós temos um conflito, um problema, uma situação difícil, o primeiro passo não é entrar em desespero, é o contrário. para o cristão, o primeiro passo é colocar diante de Deus em oração esta situação. O primeiro passo é dobrar os joelhos e clamar, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso da resposta do Senhor, eu preciso saber como lidar com esta situação. ao meio do nosso cantor cristão que diz assim, que nós devemos orar, colocar tudo diante de Deus em oração. Ele começa dizendo bendita hora de oração. Nós precisamos clamar o Senhor, colocar diante do Senhor. Só Ele pode resolver, só Ele pode intervir, só Ele pode fazer o que nós conseguimos fazer. a atitude desse Pai é maravilhosa. Ele estava com um problema, ele não sabia como criar esse filho, ele viu a tremenda responsabilidade que ele tinha agora, quando a esposa anunciou que ela estava grávida, e ele clama ao Senhor, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviasse venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de você. Meus irmãos, é necessário clamar ao Senhor, é necessário buscar a direção de Deus. Você, Pai, às vezes está passando um momento difícil, seu filho está rebelde, seu filho está tirando dor de cabeça, seu filho está numa situação complicada, clame ao Senhor, busque a face de Deus, não reclame, não murmure, mas clame a Deus, peça a direção de Deus, Deus é capaz de mover tudo para vir ao seu encontro, para dar a você a resposta certa, na hora certa e no momento certo. não faça nada antes de colocar diante de Deus o coração. Ah, mas eu já estou em oração há algum tempo, continue mais, continue clamando, a resposta não veio ainda, clame ao Senhor, clame ao Senhor, busque a resposta de Deus, não deixe de reclamar, faça o seu papel como pai, um pai que quer bem o seu filho, ele comoda o seu filho diante de Deus em oração, ele pede ajuda dos irmãos em oração, e descenda para o meu filho, olha Deus pela vida do meu filho, meu filho precisa de ajuda, o pai responsável, o pai que deseja bem o seu filho, ele não deixa de reclamar dia e noite pela vida do seu filho. E meus irmãos, Deus não ficará indiferente a sua oração, pai, Deus vai ouvir a sua oração, se você está clamando e pedindo a misericórdia do Senhor pela vida do seu filho, Deus vai ouvir a sua oração. Manuel orou pedindo que aquele homem que falou com sua esposa voltasse para ele conversar. E a solução foi imediata. Olha só que interessante, versículo 8, ele clama e o versículo 9, diz assim, Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez, a mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá, e ela apressou-se e foi se correndo anunciou ao seu marido e eis que me apareceu aquele homem que vieram a mim outro dia. Imediatamente Manoá levantou e seguiu a sua mulher e tendo chegado ao homem perguntou, és tu que falaste a essa mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprindo as tuas palavras, qual será o modo de viver com o menino e o seu serviço? Segundo lugar, meus irmãos, um pai responsável, um pai que deseja o bem do seu filho, além de orar, ele aceita a resposta de Deus. Nós não podemos questionar as respostas de Deus. Nós devemos aceitar a resposta do Senhor. Eu gosto do versículo de Romanos capítulo 8, verso 28, que diz todas as coisas contribuem para o bem para a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Acate a resposta do Senhor. Sabe por quê? Eu canso de falar Romanos 12, a resposta do Senhor para os seus filhos é sempre boa, agradável e perfeita.